Vamos provar os produtos que vieram na minha sacola surpresa do aplicativo da Foodreel da confeitaria holandesa. Então eu aqueci os salgados, tá difícil escolher por onde eu começo, hein? Acho que eu vou... Será que esse aqui é de queijo? Acho que vou começar com esse croquete aqui de queijo. É surpresa mesmo, você não sabe o que é. Não, na verdade... Hum, croquete de camarão! Gente, vale, ó! Olha só! Croquete de camarão. Deve ser camarão com catupiry. Como eu falei, eu fiquei sabendo do que era quando eu fui buscar, né? Porque estavam montando a minha sacola. Mas normalmente é surpresa. Agora, eu não sei quais são os sabores, tá? A melhor compra deste ano foi essa sacola. Uma delícia. Bem temperadinho o camarão. Tá quentinho, né? Porque eu acabei de aquecer. Na massinha gostosa. Eu achava que ia ser um croquete de queijo. Mas me surpreendeu o teu camarão aqui. Bem gostoso. Fora o croquete, nós temos dois folhados. Um é de carne, porque dá pra ver. Opa! Já ia cortar aqui, ó. Esse aqui é um croquete de carne, né? É um folhado de carne, que dá pra ver. Cortei aqui um pedaço. Ó! Barulhinho do folhado. Perfeito. Então, foi bem feito, bem assado. Vamos ver se é bom. Que bonitinho. E o folhas de carne. Os cachorros de vocês também ficam enlouquecidos quando tem comida por perto. As minhas não saem daqui e ficam pedindo. Bom, hein? É difícil ter alguma coisa ruim na confeitaria holandesa. Olha, é... Vou até confirmar quantos anos ela tem, mas é extremamente tradicional aqui em Curitiba. Eu confesso que eu não tinha comido salgados. Eu pego sempre os bolos. A Marta Rocha, que é tradicional, o bolo de morango. Muito, muito gostoso. Esse salgado de carne aqui é uma refeição, hein? Ele deve, sei lá quantas gramas, ele deve pesar. Mas vem bastante carne, bastante recheio. Melhor até do que uma esfirra. Vou ser bem honesta com vocês. Ó! Mil novecentos e cinquenta e oito. Tem sessenta e cinco anos. Será que é tradicional? O outro salgado aqui é um salgado de palmito. Tá? Também vou cortar ele. É um palmito com creme. Bem recheadinho. Eu nunca tinha comido os salgados. Você já tinha comido os salgados da confeitaria? Só algum tempo atrás. Diz que a coxinha deles é muito boa. Na próxima podia vir uma coxinha, né? É surpresa. Hum! A melhor compra é boa. Com certeza. Valeu muito a pena. Gente, por vinte e nove e noventa, veio quatro salgados gigantes, extremamente bem servidos. Os produtos de altíssima qualidade. Eu tô impressionada. Impressionada mesmo. Vou virar freguês. Não só da da coxinha deles, mas dos outros também. Não cortei antes. Não tirei a foto. Esse aqui é um pastel assado, tá? Massa podre, bem gostosa, pelo visto. E... Tcharam! Mais um produto de camarão. Um pastel assado de camarão. Ah, filma. Vamos ver se é bom. Melhor. Melhor que o Rizórios. A massa, né? É quase como se fosse uma massa limpadinha, assim. Combina melhor ainda. Aff, Maria. Vamos... Aos doces. Eu sou suspeita, sou formiga, mas os salgados estavam maravilhosos. Vai ser difícil... Bater os doces. Por qual que a gente começa? Eu sou suspeita, né? Qual? Eu gosto de chocolate. Chocolate? Então, vou começar pelo bombom. Esse aqui é um bombom. Certeza que morango não é. Yeah! Yeah! Uma surpresinha de uva! Bombom de uva. Ó, duas uvas, Tomson, Maribel. Cortei um pouquinho menos a metade. Gostoso, hein? Deve ser brigadeiro branco. Chocolate por fora. E a surpresinha de uva. Me diz aqui nos comentários. Já tinha pedido comida pra um aplicativo como esse. Conhecia algo parecido como esse? Se conhece algum outro, coloque aqui que eu vou atrás. Porque eu tô abismada com a qualidade. E com desconto. Pra não dizer que o bombom de uva tava 100% perfeito, como ele tem uma cobertura, ele é com doce de leite condensado, provavelmente esse bombom não é de hoje. Mas, ele tem validade de 10 a 5 dias, tá? Inclusive, quando ele é feito pra eventos, essas coisas assim, ele é feito com uma antecedência melhor. Então, esse daqui podia tá um pouquinho mais fresco. Próximo doce que eu vou experimentar aqui é esse aqui, ó. O Homem Misterioso. Que diz que eu acho que é diplomata o nome. Que é... Tem um recheio de doce de leite. Já vi aqui. Ui, ó, tem tanta coisa. Olha. Tem um creminho, chocolate. Aí, tem doce de leite. Uma massinha, né? E eu não sei se esse aqui debaixo é uma goiabada ou é umas frutas vermelhas. Mas, interessante. É uma mistura que eu não pediria. Olha aí a sacada de pegar uma caixinha surpresa. É um creme de manteiga, assim. Que a gente corre em bolo. Mordei maior pra conseguir pegar todo o recheio. É um creme de manteiga. É goiabada, ó. E eu falo assim, Ana. Quer provar um doce com doce de leite, goiabada e creme de manteiga? Eu falo, não. Mas é interessante. Mas é interessante. Bem interessante o sabor. Tá crocante. A massa tá uma delícia. E é uma mistura bem diferente. Não é verdade? E aí eu deixei os dois que eu já sabia o que que era. Por último. Um deles é o Dois Amores ou Casadinho na sua cidade. Você fala Casadinho ou você fala Dois Amores. Aqui eu falo Dois Amores. É um dos meus doces preferidos, hein? Gostoso também. Não é o melhor. Mas é bom. Mata a vontade. Assim como o vovão de uva, ele tá começando a visualizar. Então, provavelmente não é de hoje. Mas tá na validade, tá? Como eu falei. Doces assim, eles são... Tem uma validade de em torno de 4 a 5 dias. Eu prefiro mais fresquinho. Mas valeu muito a pena. Não menos importante. Essa tortinha de limão. Que tá pesadinha, hein? Peguei até a minha balança de cozinha pra pesar e saber. Essa tortinha pesa nada mais. Nada menos que 160 gramas. Você tem noção disso? Gente, essa sacola surpresa custou R$ 29,90. É muito barato. Vale muito a pena. Eu tô abismada até agora. Já repeti 300 mil vezes isso no vídeo. Quero muito fazer uma campanha restaurante. Se cadastrem no Food Hero. Porque vale... Nossa, pra quem consome, vale muito. E eu acredito que pra quem é do restaurante também deva valer. Porque afinal tá evitando desperdício, né? Eles pelo menos... Pelo menos não. Eles estão ainda tendo um lucro e não estão tendo prejuízo de jogar esse produto fora. Então, ó. Cortei a minha tortinha de limão aqui. Essa tortinha não tem aquele merengue em cima, mas diferente. Vamos provar. Fresquíssima. Super gostosa. Bem clássica. Valeu muito a pena. Gente, é isso. Eu tô abismada com tudo que veio nessa sacola. Com a qualidade dos produtos. A possibilidade que isso traz pros restaurantes é fantástica. E pra quem consome, é melhor ainda. Com certeza vou virar cliente desse aplicativo do Food Hero. Já tenho ideias aqui de restaurante na cabeça pra testar. Que já estavam disponíveis. Enfim. Valeu muito a pena. Espero que vocês tenham gostado também. Se gostaram, já se inscreve aqui no canal. Deixa seu like. Ativa as notificações. Faz tudo que tem que fazer. Porque a gente tá sempre em busca de novos conteúdos. E de coisas que vocês possam estar gostando. Se quiserem que a gente avalie algum restaurante, coloca aqui nos comentários. Faça avaliação de algum produto. Já escreve aqui porque tá muito gostoso e muito legal fazer tudo isso aqui pra vocês. Então, é isso. A gente se vê em breve. Até mais. Tchau, tchau.